A seguinte pergunta do Centro Internacional de Negócios da FIEMG sobre a Expo Dubai Eu vou ler Considerando os quase 200 pavilhões nacionais da Expo Dubai Quais os pavilhões nacionais que o senhor recomendaria para visitação por parte da delegação brasileira Com vistas à sinergia e agregação de conhecimentos para os empresários? Eu acho que, como a Expo é a primeira Expo que se realiza no mundo árabe Eu acho que, evidentemente, os pavilhões dos países árabes devem ser uma atração especial O pavilhão da Arábia Saudita, pelo que eu tenho visto na imprensa, será um pavilhão magnífico E que terá uma grande atração, acho que certamente merecerá a visita Agora, além desse aspecto cultural de se estar no mundo árabe, portanto, visitar os países árabes Eu diria que é o momento de se observar a localização dos Emirados A localização de Dubai em relação à Ásia, em relação ao mundo E aí ver quais são as possibilidades de contato de comércio com os países dessa região Que, às vezes, não são tão evidentes para nós brasileiros Não são tão evidentes para o empresariado brasileiro Não só o mundo árabe, que, de certa maneira, enfim, tem uma atração natural E nós, naturalmente, pensamos no mundo árabe Mas os países da África Oriental, os países africanos, todos estarão representados a isso Os Emirados fizeram questão de ter representação Se não todos, mas praticamente todos os países africanos Então, acho que é uma oportunidade de ter contato e ver quais são as chances de comércio com esses países E outra área, a Índia, lógico, que é um continente E que vai estar presente também com um pavilhão magnífico Logo na entrada da Expo, e que está aqui do lado Então, acho que a Índia mereceria a visita E outra área, a menos que eu esteja enganado Mas que me parece que o Brasil ainda não tem uma presença marcante Sobretudo na área comercial São os países da Ásia Central Que pertenciam à antiga União Soviética Desde os países do Cáucaso Armênia, Geórgia, Azerbaijão E depois os outros, enfim Da Ásia Central mesmo Tadjiquistão, Uzbequistão Enfim, Turcomenistão Todos esses países têm uma presença aqui nos Emirados permanente E há um comércio fluente entre os Emirados e esses países Acho que é uma grande oportunidade para o empresário brasileiro Que visite a Expo Visitar esses pavilhões Descobrir esses países Descobrir esses mercados E, quiçá, planejar missões a esses países no futuro Perfeito, excelente Boas dicas, então A seguinte pergunta ainda do mesmo grupo Do Centro Internacional de Negócios da FIEMG É o seguinte Eles perguntam se podemos considerar os Emirados Árabes Unidos Como a porta de entrada para o comércio Com os demais países do Golfo E do mundo árabe como um todo Ou ser individualizada No caso do Irã Considerando as sanções internacionais Aplicadas ao país Qual é o papel dos Emirados Árabes Na intermediação e apoio A transações comerciais Não proibidas com aquele país Com o Irã Os Emirados certamente são uma porta de entrada E são um hub importante Não só para o mundo árabe Para a região do Golfo Mas, como eu acabei de mencionar Para a Ásia Central Para a África Oriental Para o extremo asiático Eu acho que certamente É importante E os Emirados são um hub relevante para isso Aliás, os Emirados têm um programa Que se chama Dubai Passport Do Porto de Dubai Que incentiva a vinda de empresas estrangeiras Para cá Não só para que se estabeleçam aqui Como entrepostos Como também para terem facilidades Na transição No transporte das suas mercadorias Para o mundo todo Então, sim, é um ponto importante É uma porta de entrada relevante E há uma política clara dos Emirados Em incentivar a sua característica Como hub para esses países No caso do Irã Os Emirados Enfim A menor distância entre os Emirados e o Irã E o do Golfo É de menos de 200 quilômetros De extensão Então, o Golfo está do outro lado do rio É a outra margem O Irã está na outra margem E são países que sempre estiveram próximos Ao longo da história Há aproximadamente meio milhão De iranianos morando nos Emirados Árabes O comércio com o Irã É talvez três vezes maior Do que o comércio com o Brasil É da ordem de nove a dez bilhões de dólares por ano O comércio com o Irã Então, não somente estabelecer parcerias aqui Para chegar ao mercado iraniano É importante Ou pode ser um caminho Como chegar ao mercado iraniano Passando pelas facilidades financeiras Que Dubai e que os Emirados oferecem É certamente uma oportunidade E devo dizer que já há empresários brasileiros Agindo e atuando no Irã Por esse intermédio E atuando no Irã Obrigado.